Olha a pegada, olha a pegada, tome forró Eu quero agradecer a galera do estúdio MPT, a marca do sucesso Ela chegou na balada Ela me olhou e eu fiquei alucinado Vejo o que restou Ela de lá olhou pra mim A mina tá afim E eu fiquei ali pensar Será que vai rolar? Sem jeito louco, atrevido Ela falou no meu ouvido Tá na cara que eu quero, tá na cara que eu vou Prova do teu sabor Tá na cara que eu quero, tá na cara que eu vou Prova do teu sabor Tá na cara que eu quero, tá na cara que eu vou Venha meu amor Abre o paredão Rogério Tome forró Ela chegou na balada Ela me olhou e eu fiquei alucinado Vejo o que restou Ela de lá de lá olhou pra mim Ela de lá olhou pra mim Eu amo Sei que você tá malhado, mas não tem dinheiro Eu tô careca, barrigudo, cheio de mulher E é por isso que eu digo que mulher gosta de ter Ter dinheiro pra comprar o que quiser Adriano Batista A nova sensação Tem cara que se preocupa com a barriga e com a careca E acha que é isso que pega as piriguetes Tem cara que se preocupa com a barriga e com a careca E acha que é isso que pega as piriguetes Escada e piriguetes é dinheiro Eu jogo meu anzão com uma notinha de cem Escada e piriguetes é dinheiro Eu jogo meu anzão com uma notinha de cem Sei que você tá malhado, mas não tem dinheiro Eu tô careca, barrigudo, cheio de mulher E é por isso que eu digo que mulher gosta de ter Ter dinheiro pra comprar o que quiser Sei que você tá malhado, mas não tem dinheiro Eu tô careca, barrigudo, cheio de mulher E é por isso que eu digo que mulher gosta de ter Ter dinheiro pra comprar o que quiser Tem cara que se preocupa com a barriga e com a careca E acha que é isso que pega as piriguete Tem cara que se preocupa com a barriga e com a careca E acha que é isso que pega as piriguete Escada e piriguete é dinheiro Eu jogo meu anzão com uma notinha de cem Escada e piriguete é dinheiro Eu jogo meu anzão com uma notinha de cem Sei que você tá malhado, mas não tem dinheiro Eu tô careca, barrigudo, cheio de mulher E é por isso que eu digo que mulher gosta de ter Ter dinheiro pra comprar o que quiser Sei que você tá malhado, mas não tem dinheiro Eu tô careca, barrigudo, cheio de mulher E é por isso que eu digo que mulher gosta de ter Ter dinheiro pra comprar o que quiser Quero mandar um forte abraço a galera da Bahia Segura lá o grande meu patrão As mulheres de hoje são Maria Gasolina Não pode ver uma moto que logo treta em cima As mulheres de hoje são Maria Gasolina Não pode ver uma moto que logo treta em cima Saio na rua passeando no meu carrão Elas nem me olhei nem dá atenção Saio na rua passeando no meu carrão Elas nem me olhei nem dá atenção Mas quando eu saio na minha moto a correr Eu acho mulher até pra escolher Mas quando eu saio na minha moto a correr Eu acho mulher até pra escolher Você pode ter Dinheiro como quiser Se não tiver uma moto você não pega a mulher Você pode ter Diz dinheiro como quiser Se não tiver uma moto você não pega a mulher As mulheres de hoje são Maria Gasolina Não pode ver uma moto que logo treta em cima As mulheres de hoje são Maria Gasolina Não pode ver uma moto que logo treta em cima As mulheres de hoje são Maria Gasolina Não pode ver uma moto que logo treta em cima As mulheres de hoje são Maria Gasolina Não pode ver uma moto que logo treta em cima Saio na rua passeando no meu carrão Elas nem me olhei nem dá atenção Saio na rua passeando no meu carrão Elas nem me olhei nem dá atenção Mas quando eu saio na minha moto a correr Eu acho mulher até pra escolher Mas quando eu saio na minha moto a correr Eu acho mulher até pra escolher Você pode ter Dinheiro como quiser Se não tiver uma moto você não pega a mulher Você pode ter Você pode ter Diz dinheiro como quiser Se não tiver uma moto você não pega a mulher As mulheres de hoje são Maria Gasolina Não pode ver uma moto que logo treta em cima As mulheres de hoje são Maria Gasolina Não pode ver uma moto que logo treta em cima Vamos falar de amor Eu te dei o ouro do sol A prata da lua Te dei as estrelas pra desenhar o teu céu Na linha do tempo o destino escreveu Com letras douradas você e eu Há muito tempo eu sonhava em encontrar alguém assim Que se encaixasse bem nos planos que um dia fiz pra mim Você Eu vou dizer E nessas frases tem um pouco de nós dois E não deixamos o agora pra depois Quando te vejo eu me sinto tão completo Por onde eu vou E nesse traço vou tentando descrever Que mil palavras é tão pouco pra dizer Que o sentimento muda tudo, muda o mundo Isso é o amor Eu te dei o ouro do sol A prata da lua Te dei as estrelas pra desenhar o teu céu Na linha do tempo o destino escreveu Com letras douradas você e eu Há muito tempo eu sonhava em encontrar alguém assim E se encaixasse bem nos planos que um dia fiz pra mim Você Você Eu vou dizer Que nessas frases tem um pouco de nós dois E não deixamos o agora pra depois Quando te vejo eu me sinto tão completo Por onde eu vou E nesse traço vou tentando descrever Que mil palavras é tão pouco pra dizer Que o sentimento muda tudo, muda o mundo Isso é o amor Mais se misteta muda tudo, muda o mundo E nesse traço vou também Não deix Poppy Adriano Batista A nova sensação Ligo pra você, amor Amor Só dá o culpado Você não sabe como sofre o meu apaixonado Já é quase meia noite e você não atende Estou tentando me explicar, você não compreende Já mandei mensagem falando de nós Amor, eu quero tanto ouvir sua voz Jura de amor A gente fizemos O que aconteceu? Você me esqueceu Se estou sendo enganado Se estou sendo enganado Diga por favor Amor Eu quero tanto ouvir sua voz Atende, amor Jura de amor Jura de amor A gente fizemos O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Você me esqueceu Agora eu lamento Amor Amor Diga por favor 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 Adriano Batista Adriano Batista A nova sensação Semana passada eu te escrevi E até hoje não chegou resposta não Quero que você volte urgente Se demorar posso morrer de paixão Olha meu amor você bem sabe E eu quando amo é pra valer Por isso eu te peço meu benzinho Por favor não me deixe mais sofrer Olha quero 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 te amar Eu quero 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 te beijar Eu quero nos seus braços adormecer E essa noite nunca mais vou Esquecer Semana passada eu te escrevi E até hoje não chegou resposta não Quero que você volte urgente Se demorar posso morrer de paixão Olha quero 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 te amar Eu quero 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 te beijar Eu quero nos seus braços adormecer E essa noite nunca mais vou esquecer Eu quero te amar Eu quero te amar Adriano Batista A nova sensação Alô DJ meu amigo aumente o som Que o pancadão vai começar Pegue a mina leve ela pro salão Que o Adriano vai botar pra balançar A alô Alô Gasson Alô Gasson Alô Gasson Alô Gasson Pra mim fica doidão Tô na balada Tô na balada É bom demais Essas minas Me satisfaz Eu vou tocar Eu vou botar pra remexer Quando eu toco, todo mundo vai dizer Eu vou tocar, eu vou botar pra remexer Quando eu toco, todo mundo vai dizer Já chegou, o Adriano a nova onda te pegou Já chegou, o Adriano a sensação de salvador Alô DJ, meu amigo, aumente o som Que o pancadão vai começar Pegue a mina, leve ela pro salão Que o Adriano vai botar pra balançar Alô Gação, preste atenção Traz o uísque pra mim ficar doidão Tô na balada, é bom demais Essas minas me satisfaz Eu vou tocar, eu vou botar pra remexer Quando eu toco, todo mundo vai dizer Eu vou tocar, eu vou botar pra remexer Quando eu toco, todo mundo vai dizer Já chegou, o Adriano a nova onda te pegou Já chegou, o Adriano a sensação de salvador Já chegou, o Adriano a nova onda te pegou Já chegou, o Adriano a sensação de salvador Malena Malena, eu não quero mais você Entenda que tudo acabou Malena, eu não quero saber de você Malena, eu só quero apenas dizer Malena, eu só quero apenas dizer Malena, eu só quero apenas dizer Malena, eu sei que entre nós nada existe Estou tão triste pensando na vida Não quero mais me aquecer com você Você foi a minha riqueza que eu tive na vida Eu quero agora é curar a ferida Não quero mais, eu cansei de sofrer Malena, eu não quero saber de você Malena, eu só quero apenas dizer Que você um dia me amou, mas desmoronou Malena, eu sei que entre nós nada existe Estou tão triste pensando na vida Não quero mais me aquecer com você Você foi a minha riqueza que eu tive na vida Eu quero agora é curar a ferida Não quero mais, eu cansei de sofrer Não quero mais, eu cansei de sofrer Não quero mais, eu cansei de sofrer Adriano Batista A nova sensação Me deixa em paz Não quero mais ficar com você Eu fui um bobo em querer te amar Não quero mais, eu cansei de sofrer Eu não passei de um brinquedo em suas mãos Você usou e abusou do meu coração Você usou e abusou do meu coração Agora já era Encontrei alguém que me ama Que me faz feliz e completa na cama Não quero mais me lembrar de você Esquece o passado Esquece que um dia eu te amei Pra mim nosso amor já morreu Não quero mais me lembrar de você Me deixa em paz Não quero mais, eu cansei de sofrer Eu fui um bobo em querer te amar E só fui sofrer Eu não passei de um brinquedo em suas mãos Você usou e abusou do meu coração Você usou e abusou do meu coração Agora já era Encontrei alguém que me ama Que me faz feliz e completa na cama Não quero mais me lembrar de você Esquece o passado Esquece que um dia eu te amei Pra mim nosso amor já morreu Não quero mais me lembrar de você Agora já era Agora já era Agora já era Encontrei alguém que me ama Que me faz feliz e completa na cama Não quero mais me lembrar de você Não quero mais me lembrar de você Adriano Batista A nova sensação Eu sou Eu sou Um homem apaixonado Eu sou Sofrendo calado Amando Amando Eu sou Eu sou Eu sou Amando Meu grande amor Amando 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 Meu Deus, como é difícil ser feliz A vida faz a gente o que bem quer Quem me queria tanto eu não quis E fui querer demais quem não me quer Os sentimentos tenho que parar Acostumar com a minha solidão Que me adianta a vida para amar Se ninguém me tem no coração Preciso esquecer urgentemente Preciso, mas não sei o que fazer Se sentimento for eternamente Confesso, sou capaz de enlouquecer Meu Deus, como é difícil ser feliz A vida faz a gente o que bem quer Quem me queria tanto eu não quis E fui querer demais quem não me quer Os sentimentos tenho que parar Acostumar com a minha solidão Que me adianta a vida para amar Se ninguém me tem no coração Os sentimentos tenho que parar Acostumar com a minha solidão Que me adianta a vida para amar Se ninguém me tem no coração Se ninguém me tem no coração Tem não Tem não Tem não Tem não Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau No deserto eu encontrei Uma linda cigana Tão bonita e faceira Tão bonita e faceira Notei que seu olhar me chama Eu sentei ao lado dela Vejo o que aconteceu comigo Ela leu a minha mão E disse que eu corro perigo Por estar apaixonado Por uma linda cigana Juro não acreditei Pois para ela eu revelei É você cigana Cigana Você mexeu comigo Mudou o meu destino Estou feliz demais Cigana Cigana Ó teusa linda Dona da minha vida Agora eu tenho paz É cigana Você leu a minha mão Tocou no meu coração Eu sentei ao lado dela Vejo o que aconteceu comigo Ela leu a minha mão E disse que eu corro perigo Por estar apaixonado Por uma linda cigana Juro não acreditei Pois para ela eu revelei É você cigana É você cigana Cigana Você mexeu comigo Mudou o meu destino Estou feliz demais Cigana 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 Ó teusa linda Dona da minha vida Agora eu tenho paz Alô galera apaixonado É pra vocês que dedico É pra vocês que dedico Essa canção Viver longe de você É tão ruim pra mim É um castigo Só me faz chorar Eu não consigo esquecer O seu sorriso lindo Seu amor de menina Meu bem querer Essa dor que eu sinto Em meu peito Não suporto mais Eu queria te encontrar agora E te amar demais Saudade que vai Saudade que vem Vou vivendo a minha vida Sem ninguém E o meu coração Não sabe o que faz O meu erro O meu amor Foi te amar demais Saudade que vai Saudade que vem Vou vivendo a minha vida Sem ninguém E o meu coração Não sabe o que faz O meu erro O meu amor Foi te amar demais Dói no meu peito Não aguento mais Viver longe de você É tão ruim pra mim É um castigo Só me faz chorar Eu não consigo esquecer O seu sorriso lindo Seu amor de menina Meu bem querer Essa dor que eu sinto Em meu peito Não suporto mais Eu queria te encontrar agora E te amar demais Saudade que vai Saudade que vem Vou vivendo a minha vida Sem ninguém E o meu coração Não sabe o que faz O meu erro O meu amor Foi te amar demais Saudade que vai Saudade que vem Vou vivendo a minha vida Sem ninguém E o meu coração Não sabe o que faz O meu erro O meu amor Foi te amar demais Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Cheiro de amor Pairando no ar Será que é você Querendo voltar Você partiu Eu sofri demais Eu sofri demais Levou meu sorriso Tirou minha paz Não é possível Ficarmos assim Sou louco por você Você é louca por mim Eu tenho certeza Que você vai voltar Vai voltar Ou cair seus braços Quando você chegar Fiquei esperando Você não voltou De tanta saudade Sofrendo eu estou Foi puro ciúme O que houve entre nós O que houve entre nós Por isso brigamos E ficamos sós Adriano Batista A nova sensação Você partiu Você partiu Eu sofri demais Demais Levou meu sorriso Tirou minha paz Não é possível Ficarmos assim Sou louco por você Sou louco por você Você é louca por mim Eu tenho certeza Que você vai voltar Vai voltar Vou cair em seus braços Quando você chegar Fiquei esperando Você não voltou Você não voltou De tanta saudade Sofrendo eu estou Foi puro ciúme O que houve entre nós Por isso brigamos E ficamos sós Tchau 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 Eu quase que bati meu carro Olhando pra você Você Mas você saiu de lado Só pra não me ver Meti o dedo na buzina Pra você olhar Mas você saiu Fingiu nem ligar Nem sequer parou Pra falar comigo Saí em velocidade Em sua direção Quase que eu passei Pela contramão Mas o que eu queria Era falar contigo Ei, ei, ei Ei, menina Por que machuca desse jeito Meu coração Ei, ei, ei Menina Um dia ainda vou te ver Também na solidão E eu convido agora Pra cantar comigo O meu amigo Leomar Rodrigues Deixa comigo Adriano Batista Sucesso pra você Meu irmão Eu quase que bati meu carro Olhando pra você Você Mas você saiu de lado Só pra não me ver Toquei o dedo na buzina Pra você olhar Mas você saiu Fingiu nem ligar Nem sequer parou Pra falar comigo Saí em velocidade Em sua direção Quase que eu passei Pela contramão Mas o que eu queria Era falar contigo Ei, ei, ei Ei, menina Menina Por que machuca desse jeito Meu coração Ei, ei, ei Ei, menina Menina Um dia ainda vou te ver Também na solidão Ei, ei, ei Ei, ei, ei Menina Menina Por que machuca desse jeito Meu coração Ei, ei, ei Ei, 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 ei Menina Menina Um dia ainda vou te ver Também na solidão Eu, ei, ei Eu, ei, ei Eu, ei, ei O bosta tá sacanagem Eu, ei, ei 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 Eu, 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 ei